Olá a todos! Na aula de hoje a gente vai começar um novo tópico de estrutura de dados que é o multi-conjunto, ou também conhecido como bagnet. Então o multi-conjunto é uma estrutura que lembra muito o carrinho de compras que a gente tem, por exemplo, em um site. Então você pode adicionar uma ou mais ocorrência de um item, vou adicionando produtos nele, sem se importar com a ordem. Pegue uma sacola de compras. Você vai lá, coloca os elementos dentro e não existe uma ordem específica como conjunto. Eu também posso ter a repetição de elementos. Eu posso colocar o mesmo item várias vezes dentro do meu carrinho de compras. A mesma ideia do multi-conjunto. Eu posso fazer essa implementação de multi-conjunto de várias formas. Então vai dependendo da minha aplicação, eu posso usar um array estático ou uma lista dinâmica encadeada. Dependendo de como eu vou implementar ele, isso muda como eu vou implementar as minhas operações. Criação, inversão, remoção de um elemento do conjunto. Algumas implementações consideram que, olha, não dá para remover um multi-conjunto. Pode adicionar e depois percorrer os elementos. Aqui a gente vai considerar que a remoção é possível. Posso fazer acesso, destruir e pegar outras informações como o tamanho. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma implementação de multi-conjunto usando uma lista dinâmica encadeada. Então, isso aqui é o tag.h e o tag1c. Tag.h eu vou ter só um typedef. Vou criar aqui o editor. Eu vou fazer uma lista dinâmica encadeada com um nó de escritor. Então eu estou criando um nó de escritor. É uma estrutura contendo o quê? O início da minha lista ligada, a quantidade de elementos que eu tenho, para não ter que ficar percorrendo o tempo, só pulando. E um struct no iterator, que é do mesmo tipo do início da lista, para a gente poder fazer a iteração sobre os elementos da lista de forma fácil para o nosso iterator. Cada nó da lista, então aqui o struct nó, vai guardar um valor e um ponteiro para o próximo elemento da lista. Então, aqui nós temos uma lista ligada. É uma lista dinâmica aí. Bom, essa é a nossa definição de multi-conjunto. A gente está só usando algumas coisas que a gente já viu em aulas passadas. A lista dinâmica encadeada e o nó de escritor. Na próxima aula, a gente vai ver realmente como implementar isso daqui. Então, aqui está a minha estrutura. Aqui como é que ficou então. Então, eu tenho o iterator. Então, está usando o momento. Quantidade de elementos e o início apontando realmente o início da minha lista. Perfeito? Essa aqui é a representação que a gente tem do multi-conjunto. Bom, até a próxima aula aí com a implementação do multi-conjunto. Tchau. 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 Tchau.